O processo 5 da pauta, também da relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, a quem eu passo a palavra. Trata-se das contas anuais de governo da cidade de Santo Antônio de Levergé, referente ao exercício 2022, sob a responsabilidade da senhora Francileia Arruda. No exercício 2022, as receitas arrecadadas foram da ordem de R$ 93 milhões, comparando a receita total estimada com a arrecadada por um superávit de 3,06%. As despesas realizadas, exceto a intraorçamentária, totalizaram R$ 79 milhões, 52% foram com pessoal e cargo, e 2,20% foram investimentos. Contestado-se uma economia em relação à despesa, no valor de 3,16%. O município também garantiu recurso para a quitação das obrigações financeiras, apresentando disponibilidade financeira no valor de R$ 9,7 milhões. O resultado financeiro evidencia que a cada R$ 1,00 de resto a pagar, houve R$ 1,60 de disponibilidade, não houve dívida contratada, está no limite da resolução do Senado. Em relação aos percentuais constitucionais legais, o município aplicou 30% na educação, 103% no magistério, 23% na saúde, gastou 53% no gasto com o pessoal, transferiu ao Poder Legislativo, 6,9% dentro do limite condicional. O relatório TEC preliminar, a Unidade TEC apontou a regra de 11 achados de auditoria que estão citados no voto. O Ministério Público, após a análise da defesa apresentada à Unidade TEC, concluiu pelo saneamento das irregularidades relacionadas nesses subítens citados e a permanência das demais, o MP de contas, por intermédio do parecer do procurador Gustavo de Champ, discordou da Unidade TEC apenas quanto ao saneamento da irregularidade relativa aos registros contábeis incorretos e opinou pela omissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Após a apreensão das alegações finais, os autos retornaram ao MP de contas, com oportunidade de quem ratificou o parecer anterior. É aceito ao relatório, presidente. Em discussão. Encerrada a discussão e a votação. Sinto-se do voto. O município cumpriu os percentuais constitucionais relacionados à educação, saúde, fundebre, repasse de recursos ao poder legislativo e gás com o pessoal. No que diz respeito às irregularidades, concordo com a Unidade TEC e o MP de contas, quanto ao saneamento das irregularidades relativa à ausência de acolhimento e repasse no regime de previdência, ressaltou que, diferente do MP de contas, acompanhei a Unidade TEC no saneamento achado relativo aos registros contábeis incorretos. Nessa linha, registro que, como gasto de pessoal, 41 milhões, 53,39, ultrapassaram o limite prudencial de 51,30, preferi alerta à gestão para adoção de medidas. Por fim, sobre um aspecto legal, entendo que as irregularidades remanescentes não são aptos a macular as contas anuais. cabendo, contudo, ressalva quanto à irregularidade grave da DB99, que, a meu ver, apresentou maior relevância em materialidade. Por isso, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Esse é o voto, presidente. Os senhores conselheiros que votam com o relator permanecem em silêncio. Concedo a palavra ao conselheiro Waldir Teixe. Obrigado, senhor presidente. Já antecipo que eu acompanho o relator. Só, conselheiro Antônio, aqui tem uma irregularidade referente à Previdência Social quanto à questão de parcelamentos da Previdência. E eu sei que Santo Antônio, eu fui o relator, eles tinham um problema muito sério de parcelamento que não vinham fazendo o pagamento. Não seria interessante, presidente, determinar uma tomada de contas sobre esses atrasos por causa da questão dos juros e da nossa súmula número 01? Sem dúvida, eu acolho a sugestão de vossa excelência. Obrigado. Então, tomada de contas sobre questões previdenciárias por atraso dos parcelamentos. Perfeito. Obrigado. Aprovada, então, por unanimidade, com adição feita pelo conselheiro Waldir Teixe e acolhida pelo conselheiro Arato relativamente à tomada de contas no sentido de levantar, de apurar, conselheiro Waldir Teixe, essa questão dos débitos previdenciários. Muito pertinente. Está ok. Eu vou fazer aqui a leitura da síntese, já, e depois a Secretaria-Geral faz o adicionamento. É uma boa ideia. Aprovado por unanimidade o processo 9.000 de 2022, conselheiro Antônio Joaquim é um relator, a Prefeitura, o parecer prévio 137.23, Prefeitura de Santo Antônio de Levejé. Contas anuais exercícios de 2022 para se preparar a aprovação com ressalva, recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo para quando a deliberação sobre as contas possa fazer as recomendações e determinações, medidas corretivas e esta tomada de contas aqui apontada, sugerida e acolhida pelo relator relativamente à questão previdenciária. Obrigado. 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 Obrigado.